Olá, eu sou a Sandra e venho-vos apresentar este trabalho que, juntamente com os meus colegas Susana Sá e José Guilherme, trazemos a este 12º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. A Inteligência Emocional na Administração Educativa, uma revisão integrativa da literatura com o WebQDA. A evolução do conceito da inteligência emocional ao longo dos anos dá-nos um panorama evolutivo em que o sucesso de qualquer organização, seja qual for a sua área, a longo prazo, depende em grande medida da qualidade dos recursos humanos e da natureza da sua dinâmica. Investigámos as várias definições de inteligência emocional, a forma como foram evoluindo e os aspectos fundamentais do autodomínio. Segundo os autores, são cinco as capacidades básicas ou habilidades da inteligência emocional, o autoconhecimento, a autorregulação, a motivação, a empatia e as competências sociais. Uma imagem por vezes apresenta-se como a melhor forma de deixar que o ouvinte interprete a mensagem que queremos passar e, neste caso, temos esta imagem que está associada à representação das propriedades emocionais positivas ou negativas de um estímulo. Temos, por um lado, a mente racional a que pensa e, por outro lado, a mente emocional a que sente. Nesta revisão integrativa de literatura, o que tentámos fazer foi procurar toda a evolução do desenvolvimento do cérebro relacionando a mente racional com a mente emocional. Em termos de metodologia, nós optámos pelo tipo de estudo de revisão integrativa de literatura, cujo objetivo foi validar a evidência científica do impacto da inteligência emocional na administração da organização educativa, ao nível do ensino básico e secundário. A análise do conteúdo foi feita com a ajuda do software WebQDA. A metodologia utilizada foi o Prisma e, para a formulação da questão de investigação, utilizámos o método PIC. Apresento também aqui os critérios de inclusão que surgiram depois da aplicação do método PIC e as palavras-chave que considerámos fundamentais para o nosso trabalho. As pesquisas efetuadas nas bases de dados da PubMed, Web of Science e o RECAP e para a expressão de pesquisa utilizaram-se os booleanos AND e OR, articulando com as palavras-chave apresentadas que foram validadas como descritores. Naturalmente e em rigor, foram acautelados os cuidados éticos. Dos 246 registros obtidos, foram selecionados 6 estudos, dos quais emergiram 4 categorias e estas subcategorias. As evidências destes estudos indicam que estes fatores exercem influência positiva sobre as organizações, não sendo a administração escolar exceção. O objetivo era validar a evidência científica acerca do impacto da inteligência emocional na administração da organização educativa e os resultados obtidos resultaram nestas 4 categorias. As evidências destes estudos indicam que estes fatores exercem influência positiva sobre as organizações e são reconhecidos pela liderança, aqueles que prestam atenção à necessidade de desenvolvimento e crescimento de cada indivíduo e aqueles que reconhecem as emoções nos outros. Esta reflexão sobre a gestão da organização educativa, numa perspectiva pouco considerada e talvez por isso tão desafiante, permitiu dar resposta à questão de investigação, tendo-se concluído que a inteligência emocional tem de facto um impacto positivo na administração da organização educativa, uma vez que permite uma liderança eficaz, autêntica e transaccional. Dos 246 registros provenientes das pesquisas, apenas 6 cumpriram os critérios. As palavras-chave utilizadas e a combinação feita podem também de alguma forma ter condicionado a dimensão da amostra, ainda que os resultados aqui reportados sejam elucidativos. Era a nossa pretensão prover aos leitores de uma perspectiva inovadora no âmbito das neurociências, pela evolução científica das três últimas décadas, contudo, dada a escassez de estudos na área, particularmente a nível nacional, seria desejável a realização de um trabalho científico relevante com uma amostra significativa. Muito obrigada a todos e a todas, continuação de bons trabalhos.